Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Atualmente a BAN está exibindo a novela Turquizel, mas já começaram a surgir boatos de que a emissora está estudando quais devem ser as próximas novelas turcas a serem exibidas pelo canal. Confira quais são os nomes mais fortes. Cara para Aska estrelada pelo mesmo ator que protagonizou Fatima Aguolo, A Força do Amor, conta a história de um casal que se apaixona enquanto investigam juntos o assassinato de duas pessoas, a noiva dele e o pai dela. O Sultão estrelada pelo mesmo ator que protagonizou Mil e Uma Noites, é uma novela biográfica de época, contando a história do famoso Sultão Suleimão. É uma novela caríssima, considerada a melhor produzida nos últimos tempos na Turquia. Amor proibido sucesso em vários sucessos da América Latina. Narra a trama de uma jovem que se casa com um homem mais velho e depois acaba se apaixonado pelo sobrinho jovem dele. Essa novela é protagonizada pela mesma atriz que estrelou Fatima Aguolo. Esposa jovem. Outra trama que se destacou em vários países vizinhos ao Brasil. Narra a história de uma jovem de somente 13 anos que é forçada a se casar com outro jovem extremamente rico. Ao ir viver em sua mansão, passa a viver um enorme sofrimento e decide fugir, contando com a ajuda de uma professora, que mais tarde ela descobrirá ser sua mãe biológica. Http 2 pontos barra barra www.uneus.com.br barra notícia barra 3808 barra Thiago Costa barra entretenimento barra Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Saiba quais novelas turcas podem substituir Z1 na Band? Obrigado.